Eu me lembro de você Mesmo sem te conhecer Posso te contar qual é o teu nome E até adivinhar o teu pensamento E assim, é assim que tem que ser Não adianta se esconder Está no teu olhar, no teu estilo Pra que tentar mudar Se a gente foi feito pra gente Se transar, se curtir do jeitinho Que tem tudo a ver com a gente Se gostar e ficar bem juntinho É assim que vai ser com a gente Não consigo te esquecer Só penso encontrar você Pra deixar rolar, pra ir em frente E a vida vai provar Que a gente foi feito pra gente Se transar, se curtir do jeitinho E tem tudo a ver com a gente Se gostar e ficar bem juntinho É assim que vai ser com a gente Você vem pra mim Você vem pra mim Vamos embora Nós juntos, enfim Agora é hora Pra gente, se transar, se curtir do jeitinho Que tem tudo a ver com a gente Se gostar e ficar bem juntinho É assim que vai ser com a gente É assim que vai ser com a gente